Galera, beleza? Quem fala é João Eduardo, setorista aqui do Esportes no Mundo. Estou aqui para mais um vídeo, mais um boleto informativo para você ficar informado de tudo que acontece mais importante no mundo do futebol e tudo que engloba esportes. No vídeo de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre apostas esportivas, até porque é algo que está cada vez mais comum no mundo do futebol. E falando um pouquinho sobre detalhes de algumas apostas vencedoras da 1xbet, que é uma das maiores casas de apostas de todo o mundo, uma das casas de apostas onde tem jogadores apostadores do mundo inteiro. E a gente vai trazer um recorte de duas apostas, duas pessoas que com certeza mudaram de vida. Porque todos os dias a 1xbet tem centenas de milhares de jogadores que procuram os mercados, até porque existe uma variedade muito grande de mercados e fazem seus jogos. Para lembrar que o mercado é muito variado, mas querendo ou não, o mais popular acaba sendo os esportes mais tradicionais, como mesmo futebol e basquete. E dentro do vídeo de hoje a gente vai trazer dois bilhetes, que foram um no futebol e um no basquete, que foi uma rapaziada que com certeza mudou de vida depois que esses bilhetes deram certo. O primeiro é sobre um bilhete que é uma acumulada, que teve nada mais, nada menos do que 19 eventos. Esse foi de basquete, um jogador fez uma aposta de 3 dólares e 33 centavos, e teve um retorno de mais de 80 mil dólares. Então realmente um retorno de mais de 187 mil dólares, apostando apenas um pouquinho mais de 3 dólares. Realmente uma grande múltipla que envolveu 19 jogos, que foram ali jogos em basquete apostando no primeiro tempo, no intervalo ali que as equipes iriam atingir uma pontuação mínima. Então uma acumulada de 19 eventos envolvendo aí campeonatos dos países da Grécia, França, Suécia, Argentina, Brasil, Israel e Croácia no basquete. 3 dólares aí virou 187 mil, né? Essa acumulada aí de 19 jogos realmente, né? Uma grande aposta, uma grande vitória para esse apostador. Indo para o futebol, outra aposta que chamou bastante atenção aconteceu de um jogador que mora no Benin. Apostando, né? Dessa vez numa liga bem conhecida, na Premier League. Ele apostou em nove partidas que foram disputadas na Premier League, no Campeonato Inglês. Ali, né? Fazendo previsões ali, fizeram então, fez uma múltipla de nove jogos. Esse colocou um valor um pouquinho mais alto, mas também numa odd muito alta e ganhou aí nada mais, nada menos do que 183 mil dólares, 985 e 79 centos. Então realmente um valor muito alto, apostando aí pouco mais de 97 dólares. Então ele pegou uma odd bem alta, né? Uma acumulada de nove jogos e ganhou esse valor aí superior a 180 mil dólares. Realmente, né? Fazendo aí uma aposta que foi totalmente difícil, né? Obviamente, mas uma aposta que com certeza mudou a vida deles. Se a gente vai fazer a transição por real aí, mais uma aposta que chegaria perto de um milhão. As duas, né? Fazendo a transcrição aí, realmente são grandes valores. Jogos difíceis, mas jogos que conseguiram mudar a vida dessa rapaziada. Seja apostando no futebol, seja apostando no basquete. E independente, né? Se você gosta de vôlei, entende um pouquinho mais de beisebol, sobre até mesmo os jogos online e tudo mais, há um x-bet, né? Realmente tem uma grande variedade de mercado, né? Uma casa premiada no mundo inteiro, conhecida no mundo inteiro. E todos os dias ocorrem milhares de apostas, né? E com isso, centenas de jogadores aí vencem seus bilhetes todos os dias. Alguns numas odds menores, alguns numas odds gigantes, né? Apostando três dólares, voltando aí pra casa mais de 180 mil doses. Realmente, nem consigo imaginar o que essa rapaziada fez com esse dinheiro aí, né? Dessa vitória dentro da um x-bet. Lembrando que essas e outras notícias, você acompanha esportesumundo.com.br. Lá tem muita informação sobre futebol, sobre o mundo esportivo, né? Das apostas esportivas e também sobre os outros esportes, né? NBA, futebol americano, né? O movimento aí da 3 Deadline ali do futebol americano, playoffs, NBA. Então lá você fica informado de tudo que acontece de mais importante. É isso, galera. Um grande abraço. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho